O curso introdutório ao esporte básico de vida, ele foi idealizado para abranger os profissionais de saúde e treiná-los de forma mais eficaz. O nosso centro de simulação, ele pensou em todo o cuidado com esses profissionais de saúde para capacitá-los de forma multiprofissional, ou seja, não atingir somente categorias específicas, mas todas as categorias que podem estar envolvidas diante de uma situação de emergência. Esse curso é um curso que eu sempre tive vontade de fazer, desde antes do meu período de graduação, porque eu acho que tem uma extrema necessidade, principalmente levando em conta a região de onde eu venho, que é uma cidade pequena. A assistência médica, alguma pessoa que passe mal, tem alguma coisa, demora muito tempo, vista a distância entre a zona rural e a cidade, ser uma cidade pequena e não contar com muitas ambulâncias. Além disso, a área da psicologia, nós temos um enfoque na psicologia hospitalar no contexto de adoecimento, mas na nossa formação nós não somos preparados de forma alguma para realizar esses primeiros socorros mesmo mais pacientes. Então, fica também um suporte, um auxílio no contexto do hospital, que é onde a gente está inserido. E são situações que podem acontecer e, por vezes, não se tem um auxílio médico ali. Então, nós podemos já prestar esses primeiros socorros ali, juntamente com o paciente. Existe uma equipe preparada, treinada, para que esses cursos possam acontecer, trazendo um suporte cognitivo, mas a fundamentação principal é trabalhar nas condições de simulação prática. A partir dessas situações, programadas com cenários, programadas com treino de habilidades, cada um desses profissionais que chegarem a esses treinamentos, conseguem absorver esse conhecimento, saem daqui, mas preparados para essas condições de emergência que acontecem no seu dia a dia. O propósito desse curso é ajudar a salvar uma vida. Legenda Adriana Zanotto